Olá, bom dia pessoal, 9 horas e 30 minutos agora, os preços estão aqui numa região onde não é para ter operação, não é para se operar aí, então eu vou aguardar, tendo alguma coisa aí eu volto para mostrar aí para vocês, tá? Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Então pessoal, mais uma vez, tem que aguardar, vai fazer uma hora, vai fechar essa vela em 10 minutos, 8 agora, e não tem o que fazer por enquanto, tá? Então, qual é o mistério da coisa? Qual é o mistério do game? Qual é o mistério do jogo? É disciplina, tem que aguardar, tem que ter paciência, não pode operar fora do método, senão vai dar errado, é muito simples, mas é muito difícil ter disciplina, eu sei, mas é preciso. Então pessoal, estou aguardando ainda, tá? Não tenho o que fazer por enquanto, então tem que ter disciplina e paciência. Como eu sempre gosto de dizer, é um gosto de xadrez misturado com um jogo de paciência. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, né? Se bem que hoje é sexta-feira, é meio de 11h59 agora, vai fechar essa vela em um minuto, não, minto, imagina, que é a vela em 15 minutos, tá? Então, vai... é, tá certo, vai para 11h60, vai fechar em um minutinho aí, tá? Não tem o que fazer, tem que ter disciplina e aguardar, não adianta ficar boletando para todo lado, que isso é perda de tempo e dinheiro, tá? Então, como eu digo, tem dias que vão ser muito bons, e tem dias que vão ser menos bons, não digo ruins, ruim é quando dá stop, mas normalmente não dá. Então é muito segura essa estratégia, é muito boa, então vamos ter que aguardar mais um pouquinho aí com disciplina, tá? Estou aguardando. Abriu também entre as médias, não tenho o que fazer nesta vela, são mais 15 minutos, mais 30 minutos sem fazer nada, 28, 29 minutos aí, então vou aguardar. Bom, vamos lá pessoal, são 12h44min, essa vela aqui é a única que veio para fora, por enquanto, mas está muito próxima aí, não sei se eu vou fazer entradas nela ou vou aguardar a próxima vez aí, tá? Eu não preciso fazer nada agora, não tem problema nenhum, a gente não precisa ter pressa para fazer nada aqui, possibilidades acontecem aí diariamente, né? Então, quase todos os dias. Se hoje for um daqueles dias que não der para fazer nenhuma operação, eu não farei, tá? Mas vamos aguardando aí, vamos ver o que eu vou fazer. Bom, mais uma vez, e eu acho que por hoje é só, não deu, está muito perto da média, não deu entrada aqui, a outra já está na média, essa agora também, então vou ter que esperar mais uma meia hora aí para ver se eu vou fazer alguma coisa, tá? Se eu fizer, eu venho mostrar, se não por hoje é só. Eu não preciso operar, hoje eu estou dentro da minha média, que são mil reais por dia, embora eu tenha essa semana, a segunda-feira foi bom, terça-feira não foi tão bem, quarta-feira também, quinta-feira eu só operei na parte da tarde, se não me engano, e foi quarta ou quinta, já não lembro se foi ontem, e assim mesmo fiz pouco, era para fazer dois e meio, dois e oitocentos aí no dia, eu acabei saindo com setecentos, se não me engano. Preciso ver os vídeos aí, vocês podem assistir os vídeos anteriores aí dessa semana, que vocês vão ver. Então, eu estaria muito mais do que isso, mas mesmo assim eu estou com uma média, se eu fechar hoje sem fazer nada, eu estou com uma média de mil cento e cinquenta, mil cento e noventa, alguma coisa assim de média, tá? diária de ganhos, então, está de bom tamanho, né? Eu não tenho que me queixar, mesmo que eu não faça nada hoje. Mas vamos aguardar aí, eu vou aguardar mais um pouquinho, se não eu encerro o vídeo aqui, tá? Se tiver mais alguma coisa aí, eu mostro para vocês, tá bom? Até mais! Muito bem, vamos lá, pessoal. Faltando aí quarenta e três segundos para o fechamento dessa vela, para baixo eu já posso colocar a ordem, que isso não vai me interferir muito, depois eu regulo aqui direitinho. Eu acredito que seja aqui. E para cima, se não travar aí, tá? A gente pode colocar aqui, ó. Aqui, mas falta ainda alguns segundos aí, vinte segundos, tá? Deixa eu ver se estaria certo isso. Tá bom. Vamos lá, não é mais horário de operar, tá? Já são uma e trinta, uma e vinte e nove para ser exato, vai fechar uma e trinta essa vela aí. Aqui, eu vou colocar aí, ok. Coloquei, faltam dois segundos, a hora já fechou. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí, tá? Eu volto aqui para mostrar, pegando aí a ordem eu mostro aqui para vocês, tá? Lembrando que não é mais hora de operar, é uma vela feia, vela indefinida essa aqui. Tem um nome, mas eu não vou entrar em detalhes aí. Vamos aguardar aí para ver o que dá. Tem espaço aqui para cima, longe da média, então tá num bom momento. Tentou vir fechar o gap, não fechou o gap ainda. Faltou um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Na verdade, eu nem medi a vela para ver se é uma vela... É passível de entrada, sim. Eu acho que dá para entrar. Vamos lá, seguindo. Lembrando, sexta-feira, já no período da tarde, não é mais para fazer operações. Eu estou fazendo aqui para demonstrar. Mas eu não faria mais, como eu já disse, eu estou com mais de mil reais por dia de média de ganho nesta semana. Era para ser muito mais, na verdade. Eu acho que eu não estaria mais operando aqui, tá? Aliás, eu acho não, tenho certeza. Então vamos lá, pessoal. Entrou aqui, pegou, tá certo? Vou alterar a ordem de baixo lá, tá? Para não ficar no sufoco aqui. Eu já altero lá. Primeiramente, eu coloco a dobrada de mão. E depois, antes de calcular qualquer coisa, eu já puxo um pouco mais para baixo aqui, tá? Porque assim não fico no prejuízo. Aí eu vou medir, fazer meus cálculos aí. Isso eu ensino para vocês aí, quando vem do setup, tá? Pronto, tudo feito. Calculado, acertado. E agora é só esperar. Eu volto daqui a pouquinho, se pegar alguém ou se vier para baixo aí para eu mostrar para vocês. Bom, pessoal, já quase foi aqui, né? Mas não deu ainda. Temos que aguardar mais um pouquinho aí. Está quase indo. Está indo para o lado certo, pelo menos, né? Com essa sombra enorme aqui, né? A chance de subir era razoável, né? Mas está meio sem força para subir, né? Por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Guardando mais um pouquinho aí. Se subir de alguém, é mais um pouquinho que eu somo aí na média da semana, né? Quase pegando, hein, pessoal? Tinha que ter zerado já ali, mas fui apertar o botão aqui para despausar a gravação, para vocês poderem ver. E voltou um pouquinho. Então, olha lá. Está indo. Está indo. Eu acho que está lambendo já. Falta morder. Vai lá. Mais um pouquinho só. Vai. Para o meio ponto. Poxa vida. Vamos lá. Nossa. Foi pertinho, hein? Foi pertinho. Vamos lá. Paciência. Volto daqui a pouquinho aí. Se chegar perto lá de novo. Se bem que está querendo ir, né? Vamos lá. Esperar um pouquinho aí. Vamos perder mais um minutinho. Não tem importância. Não foi. Volto já. Difícil parar. Difícil acertar aqui o botão para pausar, viu? Porque quando eu vou pausar, ele sobe. Quando eu vou pausar, ele sobe. Então, está bem complicado. Eu gosto de mostrar acontecendo, né? Mas mostrar depois dá para vocês verem. Está a setinha verde aqui, ó. Se ela passar para cá, a vermelha, é porque deu alguém, tá? O pessoal abriu mais uma vela aí. Se eu fosse esperto, eu zeraria agora. Mas como eu não sou esperto, eu sempre falo para vocês, aqueles que me conhecem, que já fizeram cursos comigo, sabem que eu sempre digo uma coisa. Ganância na bolsa leva prejuízos. Então, hoje, sexta-feira à tarde, 13 horas e 45 minutos, horário ruim. O preço não está andando. Ok, deu gain total. Mas o preço não está andando. Está difícil. Está no positivo? Zera. Não fica esperando. Não marque bobeira, tá? É isso aí, pessoal. R$150,00 no bolso. Está um dia muito difícil de trabalhar para esse setup. Eu tenho outros que estão dando gain muito maior. Mas é esse aqui que eu estou mostrando. É esse aqui que é seguro. É esse aqui que é o bom, tá? Então, vamos nessa. Melhor R$150,00 no bolso do que prejuízo, né? Bom, pessoal, é o seguinte. São duas e oito agora, 14 e oito. E eu vou parar por hoje. Está sexta-feira. Eu não vou pegar mais. Não vou estender mais o meu horário aqui, não. Embora esteja na conta demo, só para demonstrar para vocês. Hoje foi um dia, mas é bom até demonstrar isso. Foi um dia muito ruim. Vem só R$150,00. Foi uma entrada só aqui, tá? Vocês estão vendo aqui. Então, é isso. Vou parar por aqui. O dia não está bom para operar. E eu vou ficar de fora. E é isso que eu tenho que fazer. Mas eu fiz aí uma média diária essa semana de R$1.000,00. Para ser exato R$1.220,00 por dia. De média, né? E eu acho que dá para fazer mais do que isso até, tá? Mas não foi uma semana muito boa. Não foi hoje. Não tinha péssimo. Não deu para fazer nada aí até agora. E eu não vou esperar mais, tá? Fica para segunda-feira. E quando eu voltar, eu falo para vocês o que deu na segunda. Mostro para vocês também na segunda. Quem sabe na semana que vem também graça a semana toda, tá? Então, lembrando. Quem quiser adquirir aí o setup é só me comunicar. Fala comigo aí que eu terei prazer em responder e tirar suas dúvidas, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tudo de bom aí. Bons trades a todos. Tchau.